Vir para Óbidos não foi uma coisa planeada. Eu estava à procura de um espaço que me permitisse concentrar-me na tarefa de escrever um romance. Porque precisava de sair do meu espaço habitual, precisava de me sentir desinstalada e de conhecer outro território mais a fundo. E quando li a reportagem sobre Óbidos Vila Literária, que saiu por ocasião do Dia Mundial do Livro, percebi que havia este tipo de espaço aqui, gostei muito de todo o conceito, o intersomo, e pedi mais informações e foi a partir daí que fiz a candidatura para estar em Óbidos. Portanto, aconteceu e ainda bem que aconteceu. Este romance vai ter dois espaços geográficos principais, Espanha e Portugal. E o espaço de Portugal acabou por ser Óbidos porque, ao estar aqui, estou a passar para a personagem as minhas próprias vivências. E, portanto, estou a conseguir dar todo um enquadramento. E depois as minhas inquietações, mesmo em relação a Óbidos, quem é que vive aqui, como é que se vive aqui, como é que as pessoas se apropriam do território. Essas questões também é espaço para a personagem. E, portanto, a vivência dela, obviamente, vai beber a minha vivência aqui. Eu acho que há toda uma atmosfera que se apreende deste projeto de Óbidos Vila Literária. E essa atmosfera, parece-me que, do pouco que eu tenho absorvido, é muito uma atmosfera de proporcionar espaços de encontro. Espaços de encontro com os livros, espaços de encontro com outras manifestações artísticas, até com outras pessoas que também vão à procura de experiências e de falar sobre os livros. Eu estou a pensar, por exemplo, do pouco que me tenha percebido, por exemplo, através do cinema, da sessão de cinema e de como a partir daí chegamos a autores, a livros, a questões que são levantadas na literatura. E, portanto, há aqui um entrecruzamento. E é isso, sobretudo, que eu tenho apercebido. E depois, esta coisa de se encontrar em livros, em sítios inusitados, como a frutaria, transmite um certo ambiente, um certo ambiente favorável.